Mas é que eu fui no velório velar um malandro e tremenda decepção Eu bati que o esperto era riff legal, ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremeia Era cagoete sim, era cagoete sim A polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim, era cagoete sim Olha aí, a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim Cagoete é mesmo tremendo canaga, nem morto não dá sossego Chegou no inferno, entregou o diabo E lá no céu cagoete o São Pedro, ainda disse que não adianta Porque a ondadeira é mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete, ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim, era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do sujeito apontava pra mim Era cagoete sim, era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim Eu fui do velório, foi lá um malandro E tremendo a decepção, eu bati que o esperto era rico legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa, ela teve um neto bojo e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça No indicador do defunto tremendo Era cagoete sim, era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do sujeito apontava pra mim Era cagoete sim, era cagoete sim Veja bem quando os homens arrochou o velório, o dedão do sujeito apontava pra mim Cagoete é mesmo um tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou o diabo E lá no céu cagoete ou São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete Ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim Era cagoete sim A polícia pintou no velório, o dedão do sujeito apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Veja bem quando os homens pintou no velório, o dedão do sujeito apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Olha aí que a polícia pintou no velório, o dedão do sujeito apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim A polícia pintou no meu ar, pegando o sapoia, volta a boca O canalha nem morto, ele fica calado, maluco Vagabundo é mau, mas dessa vez ele não se deu bem Foi assaltar a casa de pobre, vê só o que aconteceu O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem um infarto malandro e morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de bar e dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor pega eu, pega eu que eu sou ladrão O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem um infarto malandro e morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de bar e dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor pegue eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Lelé da cuca ele está no pneu, falando sozinho de copiação Dando socos nas paredes e gritando esse refrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Olha que eu não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor pegue eu Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor pegue eu, pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão É, não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão Por favor pegue eu Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que tá com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, Mané Mané diz pra mim Pode escrever quem é Malandro é malandro e Mané Mané, olha aí Pode escrever quem é Já o Mané, ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre durão, cara zarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida, ele tem muito que aprender E malandro é malandro, Mané Mané diz aí Pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané Mané diz pra mim Pode escrever quem é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que tá com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e Mané Mané diz aí Pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané Mané diz pra mim Pode escrever quem é Já o Mané, ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre cura um cara zarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida, ele tem muito que aprender E malandro é malandro, Mané Mané diz pra mim Pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané Mané diz aí Pode escrever quem é É malandro é malandro e Mané Mané, olha aí Pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané Mané, pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané Mané, olha aí Pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané Malandro é malandro e Mané Era proibido cafungar Fumar bagulho e Mané Fumar bagulho e beber cerveja O responsável assim dizia E o bagulho está bem tocado E o bagulho está bem tocado Dentro do congelador Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira É que eu fui no samba lá no morro, nunca vi tanta limpeza Era proibido cafungar, fumar bagulho e beber cerveja O responsável assim dizia, na minha festa não tem bebedeira Porque aqui no meu barraco só tem cocaína geladeira A polícia foi informada que o dono da festa era vapor E o bagulho estava intocado dentro do congelador Aí o delegado partiu pra lá, pra dar um fragoroso perfeito Dizendo isso não está direito, vou acabar com a bandalheira Mas quando abriu a geladeira, o doutor gritou muito injuriado Esse informante informou errado, porque aqui não tem sujeira Parece até festa de bíblia, porque só tem cocaína geladeira É, mas tem cocaína geladeira Com vocês, bicho feroz Chega e rola Cosima, ahah Ha! 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 Pra cima, pra cima, pra cima, galera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, malandragem, ele não é lá do Vaticano, por isso entrou pelo campo Levou um tremendo sacói, ficou só o topo, malandragem Ele não é a vossa santidade, mas é o Papa O Papa defundado pra passar um pouco Quando falamos de José Cruz a Maria Viu com a sua tela E o malandro chega junto Chega de mansinho azarando, cercando Querendo saber Onde o bicho pegou pra chegar Iaia, como se nós tivessem interado Muito interessado Pra resolver o assunto Podes crer que ali adiante Tirado no chão tem um presunto Podes crer que ali adiante Tirado no chão tem um presunto Procurou a família pra fazer o enterro Do pobre coitado Abraçou a viúva, chorou um bocado Cinquenta por cento foi pra mãe Ao cair a sua agenda Eu confesso que colei Tinha foto, nome e endereço Que dançaria no próximo mês Foi feio sim Foi feio o suru Foi feio No interior da favela O banco quebrou no meio Diz aí que foi feio Foi feio o suru Foi feio No interior da favela O banco quebrou no meio O sujeito safado O sujeito safado da comunidade Tomou um cacete de barra de pé E alavanca de trem Nessa ele não se deu bem E ele não é Ele não é a nossa santidade Mas é o papa O papa de fundo Quando for a notícia Cruz é Maria Vem quando a canela E o balanço chega junto Chega de mansinho Azarando, cercando, querendo saber Onde o bicho pegou pra chegar E aí é como se não estivesse Interado, muito interessado Pra resolver o assunto Podes crer que ali adiante Tirado no chão tem um presunto Podes crer que ali adiante Tirado no chão tem um presunto Certo Procurou a família pra fazer o enterro Do pobre coitado Abraçou a viúva Chorou um bocado Cinquanta por cento Foi pra mão Ao cair a sua agenda Eu confesso que bolei Minha foto, nome e endereço De quem dançaria no próximo mês Foi feio, sim Foi feio, sim Foi feio No interior da favela O mal quebrou no meio Foi feio, sim Foi feio No interior da favela O mal quebrou Ai, malandro de nove na pia Foi feio O malandro pensou que ia se dar bem Levou um tremendo sacode Foi feio Ai, malandrado Foi feio No interior da favela Ai, quebrou até o chifre dele, hein Foi feio Tô mostrando essa porrada Que ficou menor Foi feio No interior da favela Eu sou favela Minha gente, eu sou de lá Não sinto vergonha E nem vejo motivos pra negar Tudo que sei na vida Aprendi com ela Por isso eu tenho respeito tão grande Por todas as favelas Por isso eu tenho Tudo que sei na vida Aprendi com ela Certo Por isso eu tenho respeito Só quem mora no morro é que pode dizer O que é padecer e se sentir feliz Vivendo e aprendendo a regra do bom viver Vendo a nossa semente, alegria, raiz Posso falar de cadeira Posso falar de cadeira Favela é meu berço Minha adoração Será sempre exaltada Nos versos que faço Na minha canção Posso falar de cadeira Não sinto vergonha E nem vejo motivos pra negar Tudo que sei na vida Aprendi com ela Por isso eu tenho respeito Tão grande por todas as favelas Tudo que sei na vida Aprendi com ela Por isso eu tenho respeito Tão grande por todas as favelas Favela Sei que você não é tão diferente assim Não é esse lugar de gente tão ruim Nunca foi ameaça pra sociedade cruel Um dia você vai mudar E as portas dará sua volta por cima E esse sistema terá que prestar contas Às nossas colinas Um dia você vai mudar E as portas dará sua volta por cima E o sistema corrupto Terá que prestar conta Às nossas colinas Eu sou Eu sou favela Minha gente eu sou de lá E eu também Não sinto vergonha E nem vejo motivo pra negar Certo Tudo que sei na vida Aprendi com ela Por isso eu tenho respeito Tão grande por todas as favelas Mas que tudo Tudo que sei na vida Aprendi com ela Por isso eu tenho respeito Tão grande por todas as favelas Só quem mora no morro É que pode dizer O que é padecer e se sentir feliz Vivendo e aprendendo A regra do bom viver Vendo a nossa semente Ali cria a raiz Posso falar de cadeira Favela é meu berço Minha adoração Será sempre exaltada Nos versos que faço Na minha canção Posso falar de cadeira Favela é meu berço Minha adoração Será sempre exaltada Dos versos que faço Na minha canção Eu sou favela Minha gente eu sou de lá Não sinto vergonha E nem vejo motivos pra negar Tudo que sei na vida Aprendi com ela Por isso eu tenho respeito Tão grande por todas as favelas Diz aí Tudo que sei na vida Aprendi com ela Por isso eu tenho respeito Tão grande por todas as favelas Certo Favela Sei que você não é tão diferente assim Não é esse lugar de gente tão ruim Nunca foi ameaça pra sociedade cruel Um dia você vai mudar Em resposta dará sua volta por cima E esse sistema vai ter que respeitar Todas as nossas colinas Um dia você vai mudar Em resposta dará sua volta por cima E o sistema corrupto vai ter que respeitar Todas as nossas colinas Eu sou Eu sou favela Minha gente eu sou de lá E malandro é malandro e mané Mané Pode escrever que é Malandro é malandro e mané Mané diz aí Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é malandro e mané Mané olha aí Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba pra que ele não ganha ninguém Está sempre durão, cara zarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro mané Mané diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e mané Mané diz aí Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba pra que ele não ganha ninguém Está sempre durão, cara zarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro mané Mané diz pra mim Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané diz aí Pode escrever que é É malandro é malandro e mané Mané olha aí Pode escrever que é Sim, mas malandro é malandro e mané Mané Pode escrever que é E malandro é malandro e mané Mané olha aí Pode escrever que é Malandro é malandro e mané Se liga, mesmo noventando a roseira balança, é isso aí. E tem muita gente, rodeando a gente, seja mais decente, Se não, de repente, você dança, e se não falar, a linguagem certa, Tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança, eu falei pra você. E tem muita gente, rodeando a gente, seja mais decente, Se não, de repente, você dança, e se não falar, a linguagem certa, Tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança, O braço direito do cara, tá de cara feia, olhando tua cara, Já tocarão de vacilação, nessa jurisdição, é coisa muito rara, Não mexa com a dama de branca, é a primeira dama do dono da massa, Vê se mudar seu comportamento, se não, malvendo-lhe sopra a desgraça, eu falei pra você. E tem muita gente, rodeando a gente, seja mais decente, Se não, de repente, você dança, e se não falar, a linguagem certa, Tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança, E vai devagar na cerveja, e no particular, vai só se for chamado, Não ente na porta da frente, que evidentemente é lugar reservado, Presta atenção no que fala, porque o ambiente exige cuidado, Haja com muita cautela, avisando de leve, que o campo é minado, eu falei pra você. Tem muita gente, rodeando a gente, simbora gente, Seja mais decente, se não, de repente, você dança, e se não falar, Aí tá legal, a linguagem certa, Tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança, O braço direito do cara, tá de cara feia, olhando tua cara, Já tocarão, que vacilação, nessa jurisdição, é coisa muito rara, Não mexa com a dama de branca, é a primeira dama do dono da massa, Vê se mudar seu comportamento, se não, malpendo-lhe, só pra desgraça, eu falei pra você. Tem muita gente, rodeando a gente, Embora gente, seja mais decente, se não, de repente, você dança, E se não falar, a linguagem certa, Tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança, Vai devagar na cerveja, e no particular, vai só se for chamado, Não entre na porta da frente, que evidentemente é lugar reservado, Preste atenção no que fala, porque o ambiente exige cuidado, Haja com muita cautela, avisando de leve, que o campo é minado, E se não, de repente, você dança, eu falei pra você. Tem muita gente, rodeando a gente, Seja mais decente, se não, de repente, você dança, E se não falar, a linguagem certa, Tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança, Eu falei pra você, que tem muita gente, malandro, Odeando a gente, se embora a gente, Seja mais decente, se não, de repente, você dança, E se não falar, a linguagem certa, Tem homem de alerta, mesmo noventando a roseira balança, Eu falei pra você, que tem muita gente, Odeando a gente, se não, de repente, você dança, E se não falar, a linguagem certa, Agora sei, como é que te leonou, Os olhos seus, derramam lágrimas de dor, Derramam lágrimas de dor, Tudo acabado entre nós, Eu pedi a lhe querer, Mas na verdade, jamais, jamais, eu vi, você, eu agora sei, Agora sei, Como é que te leonou, O sol dos seus, derramam lágrimas de dor, Derramam lágrimas de dor, Tudo acabado entre nós, Eu pedi a lhe querer, Mas na verdade, jamais eu fiz com você A saudade fica no seu cobertor Adeus, 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 já vou A saudade fica no seu cobertor Adeus, 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 já vou Eu agora sei, agora Eu agora sei, como é triste o meu amor Os olhos seus, derramam lágrimas de dor Derramam lágrimas de dor Outra capa entre nós Eu fiz de ano inteiro Mas na verdade, jamais eu fiz A saudade fica no seu cobertor Adeus, 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 já vou A saudade fica no seu cobertor Adeus, 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 já vou Eu agora sei, agora sei Quando é triste o meu amor A saudade fica no seu cobertor Adeus, 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 já vou A saudade fica no seu cobertor Adeus, 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 já vou E adeus, 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 já vou Adeus, 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 já vou Vem, enxugar seu pranto Nesse manto azul e branco Que Alberto Alves criou E o poeta Paulistinha se falou Zona Leste somos nós Zona Leste somos nós Lutando com galharia Zona Leste somos nós No lirismo e a própria poesia Zona Leste somos nós Zona Leste somos nós E somos nós Lutando com galharia Zona Leste somos nós O lirismo e a própria poesia Salve o corinthier Salve o corinthier O campeão dos campeões A Dona Irã, querido Saudosa, maloca Transborda emoções E lá na central o suburbano vem Chacoalhando a tristeza No balanço do trem E lá na central o suburbano vem Chacoalhando a tristeza No balanço do trem Oh minha fila, fila e esperança Saudade dos antigos carnavais Nas batalhas de confetes Desfiles e fantasias E não voltam mais E não voltam mais Vila Matilde Das batucadas Que o faz Da tiririga Velha guarda querida E a jovem guarda É a topo triunfar Está tudo aí Está tudo aí para você curtir Agora vem 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 Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que Tem gente chorando e sofrendo Da vida se maldizando Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vê e finge que não vim Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vê e finge que não vim Somos bruto de um regime Que soma sem dividir E também não dão bola aos problemas Que existem por aí A expansão da miséria Cresce a cada segundo E a fome obrigando gente séria A viver no submundo E depois ela quer Cobrar o que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver E depois ela quer Cobrar o que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver Eu digo por trás Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que Tem gente chorando e sofrendo Da vida se maldizando Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vê e finge que não vim Diz aí Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vê e finge que não vim Somos bruto de um regime Que soma sem dividir E também não dão bola Aos problemas Que existem por aí A expansão da miséria Cresce a cada segundo E a fome obrigando gente séria A viver no submundo E depois ela quer Cobrar o que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver E depois ela quer Cobrar o que não tem razão de ser Se o sistema não dá chance Para o pobre sobreviver Eu digo por trás Por trás do muro da verdade Tem uma realidade Que o mundo não quer ver Eu digo que Tem gente chorando e sofrendo Da vida se maldicendo Com vontade de morrer Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vê e finge que não vim Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vê e finge que não vim Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vê e finge que não vim Vítima da diversidade Que a elite tão selvagem Vê e finge que não vim E se quiser falar de mim Que fale agora Se quiser falar de mim Que fale agora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora E sei perfeitamente bem Que você fala de mim rasgado Diz que eu cheiro cocaína E fumo maconha doidado E não satisfeito ainda disse Que eu topo qualquer embalo E também já fui até avião Quando morei no meu morro do galo Se quiser falar de mim Que fale agora Se quiser falar de mim Que fale agora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora E sua monstruosa inveja Não deixa você crescer Meu sucesso permanente Ele incomoda muito a você O que vem de baixo não me atinge Porque eu sou um cidadão de bem Você me detona na minha ausência É porque muito respeito me tem Olha aí se quiser falar de mim Que fale agora Se quiser falar de mim Que fale agora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Olha aqui seu canalhocrata Preste bem atenção no que eu estou falando Você não perde por esperar Você não perde por esperar A tua batata tá assando Você falou de mim o que bem quis Não fui na polícia seu cara de bode Quero ver se você vai fazer o mesmo Quando eu lhe der um tremendo sacode Olha aí se quiser falar de mim Que fale agora Se quiser falar de mim Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Olha aí se quiser falar de mim Que fale agora Se quiser falar de mim Que fale agora Que fale agora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Não deixe eu virar as costas Pra jogar conversa fora Olha aí se quiser falar de mim Que fale agora Se quiser falar de mim Que fale agora Olha não deixe eu virar as costas Água 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 Líquido Precioso Que Jesus se batizou Água 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 Que meu Deus do céu criou Água 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 Líquido Precioso que Jesus te batizou Água doce vem do rio E a salgada vem do mar E manhã água na cara Pra se despertar Água ardente, alegre a gente A da piscina é pra curtir E quem tem prancha vai surfar no Havaí A da fonte é cristalina E a dos olhos da menina A da bica às vezes falta A da represa ilumina A da chuva molha os campos Da cachoeira é um sué Água de cheiro é pra se perfumar Água de cheiro é pra se perfumar Eu falei, olha, água Água, água Água que meu Deus do céu criou Água, água Que rico precioso Que Jesus te batizou E o tal do bingo d'água Melhor pingar do que secar E olha a força d'água Pra não se molhar Cuidado com água viva Vai te dar a bolha d'água Água de coco que o coqueiro dá Corpo d'água mata sede Água demais mata planta É de dar água na boca O tempero de iaia Estourou a força d'água Para a gente então nascer E o colchão d'água é que nos dá pra ser E o colchão d'água é que nos dá pra ser Eu falei, olha, água Água É Água É Água que meu Deus do céu criou Aí tá certíssimo Água Água Que rico precioso Que Jesus te batizou Certo Água lava tudo Só não lava sua alma Água com açúcar É a que te acalma E lá vem água de março Fechando o verão E o sertanejo E o sertanejo espera água no sertão Água do bombeiro Para o fogo apagar E o lençol d'água De baixo do chão está Tem mineral Á do lago e da lagoa E o calor que água pôr Eu quero é me molhar No calor que água pôr Eu quero é me molhar Diz pra mim que tem água 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 que meu Deus do céu criou Aí malandrado Água Uns de outros não gosta de tomar banho Água Que rico precioso Que rico precioso Que rico precioso Água Água que meu Deus do céu criou Certo Isso Água Água Que rico precioso Que rico precioso Que rico precioso Ótimo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma